Já a manhã clara dava nos outeiros, por onde o ganjo esmurmurando soa, quando da celsa gávea os marinheiros enxergaram terra alta pela proa. Já fora da tormenta e dos primeiros mares, do temor vão, do peito voa, disse alegre o piloto melindano, terra é de calcu, se não me engano.